Punk foi inesquecível. Você conhece o para-trike? Não? Não conhece? Olha só, é uma modalidade de voo livre que combina parapente. É... Eu fiz mais ou menos isso, viu? Que combina parapente com o trike, que é um carrinho motorizado. Gente, é uma loucura. E essa combinação permite que o piloto decole sem a necessidade de saltar ou de uma montanha para fazer o pulo, né? Não precisa. O que faz, né? Não precisa. O que faz desse esporte muito acessível. E é claro, né, gente? É claro que eu fui acompanhar uma galerinha super aventureira. Olha só. Faz isso. O que te faz se sentir livre? Para alguns, é andar de moto. Para outros, é pegar o carro e sair acelerando pelas estradas. Mas para outras pessoas, essa vibe tem mais adrenalina e é um pouquinho diferente. Bom, deixa eu atrapalhar aqui que o Cole está se preparando para o voo. Esse aqui que você tem, Cole, é um para-trike. Um para-trike. É. Você vai tirar o cabelo bem para ficar mais fácil? Ah, aí, ó. A pessoa, quando gosta de ajudar, aí, a repórter é bem... Só fica ruim, dá para ouvir. Está do som. Mas explica para mim, qual que é a diferença dele para o trike? Sem ser a asa. É, esse é a asa dura, né? O trike, eu tenho o para-trike, que é a asa mole, tenho o trike, que é a asa dura, e tem o paramotor, que é a asa mole também, que vai nas costas, né? Esse já é um trike que voa com um avião também, né? 120, 130, 140, 150 por hora. Tudo isso? Sim, ele é um avião, né? Só um avião aberto, em lugar de ser um avião fechado. Agora, eu percebi que você soltou essa cordinha e você soltou... Esse aqui é o teu volante? É, esse aqui é o volante. Esse aqui é o que direciona para cima, para baixo, dos lados, vira, posa, decola. Rapaz do céu! É muito doido, para falar a verdade, né? É, é, mas é muito gostoso, é bem tranquilo, é bem, bem... Ele não tem o perigo de... Ah, vai dar... Assim, a segurança, estabilizar, não, tranquilo. Não, agora o Rafael, a primeira vez que está andando de para-traik. Primeira vez. É? É. Agora, eu percebi que você estava reclamando que você está muito acolhado. É, eu achei meio esquisito, mas é costume. Vai, 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 vai abraçar, pode pegar, não tem problema, não. A esposa sua não é, não é, não é, não é. Não, não é, não é, não é. Ah, já gritaram ali no fundo que você gosta. Eu não sei que isso que eu entendi. Agora, bora lá que nós vamos pegar a tua saída. Vai lá. Bora lá. Ó, e o Marcelo Teodoro está se preparando. Eu também vou atrapalhar ele aqui, mas você vai só assim, não tem mais nada para colocar o pé, para pegar... Não, não, não. Só assim. Só isso? Só isso. Meu Deus do céu, homem, você não tem medo, não. Vai ficar sentado. Vai ser sentado onde? Aqui, ó. Minha cadeira está para trás. Aqui, ó. Eu não estou vendo cadeira, não. Só estou vendo o seu popozão aí, só. A hora que eu passar em cima aqui, daí você vê ela sentada. Mas e para você daí descer? Como é que você? Eu desço igual eu estou aqui, estou em pé. Rapaz. É? Gosta mesmo? Demais. Vai fazer 10 anos já que eu estou voando. 10 anos? 10 anos. Triscanos, 10 anos. E como que é a sensação? Não tem como explicar. Não tem como explicar. Só quem voa. Não tem como explicar. É impossível explicar. E a esposa está ali filmando tudo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, que eu quero falar com você também. Ó, faz 10 anos que o teu marido voa e você não tem medo, não? Tem, não. Vem cá, vem aqui com ele. Você não tem medo? Não, eu não tenho medo, mas eu também não vou. Ela não vai. Você não vai? Não. Não tem coragem? Tem, não. Mas não deixa. Vai, deixa ele ir. Deixa ele. Então vai. Vai com Deus. Deus abençoe. Né, amiga? Se Deus quiser. Deus abençoe. E aqui nós temos trike para trike e para motor. Não, mas pera, pera. Qual que é a diferença desses três modelos? Ah, quem vai explicar para mim é o Binho, porque está aqui o profissional que está voando aí há quanto tempo, Binho? Há, beirando 10 anos já. 10 anos já. 10 anos aí com muita alegria, que é um prazer imenso voar. Voar é... E o para-trake, o para-motor, o trike, é um voo panorâmico, né? É um voo que não requer muito, assim, dinheiro financeiramente. Hoje uma pessoa com um poder aquisitivo um pouquinho mais baixo consegue voar. E é seguro. É muito seguro, muito seguro. Lógico que você tem que ter uma pessoa, um instrutor homologado, procurar uma escola da sua região, pegar... Então você não tem problema nenhum. Tá, mas explica, que eu tenho certeza que o pessoal está aí em dúvida. Quais são essas três diferenças aí? Vamos lá. O para-motor é aquele que eles falam ventilador nas costas. Só tem aquela... É. E a asa, que é o para-quedra, né? Então ele é... O para-motor, para que ele é? Ele te dá um impulso para você decolar com aquele... Que eles falam muito velame, né? E o para-trike é ele, para-motor, com a rodinha. Que é o que você vai voar daqui a pouco. Quem vai voar? Quem vai voar? É o com o carrinho. Que muitas pessoas... Vai sim. Muitas pessoas têm problema na perna. As pessoas, às vezes, meio... Mais fortinhas. Mais fortinhas, não aguentam correr. Então ele parte para o carrinho. Que é bem mais, assim... É mais prático, é mais cômodo, né? Principalmente para voar em dois, em dupla, né? E agora a gente tem também o trike, junto aqui com nós, que é o asa delta, que eles falam, né? Com o motor. Aí já é um voo mais longo, para viajar mais longo. Mais acelerado. Acelerado. A cadena linha é um pouquinho maior. Mas é confiável também. Agora a sensação da liberdade que eles trazem... Não tem, não existe. Aí só quem voa sabe. Não adianta explicar para você que... Depois daqueles pousar, você vai... Você vai... Mas por enquanto, é uma sensação muito boa. De liberdade. Às vezes você está o trabalho do dia a dia, estressado, com aquele monte de coisa. Você dá um decolado aqui, você esquece da vida. Meia horinha que você voar, você volta para cá. E não tem jeito. Isso aí é um... É um vício. É um vício. Entra no sangue, não tem quem... Para sair, o cara dá trabalho. Ele perde a mulher, mas não perde o motor. Ele perde o motor.